Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim com uma dica pra vocês, espero que vocês gostem, vocês gostarem já cliquem em gostei, se você chegou aqui agora, é a primeira vez, você tá vendo meu canal, minha amada fica à vontade, dá um top no meu canal, se inscreva aqui nesse botãozinho que eu vou deixar pra você se inscrever, tá? E é isso gente, hoje eu vim dar uma dica pra vocês de um produtinho que eu ganhei e que eu tô utilizando e que eu falei, não, tem que falar pra minhas seguidoras aqui do canal, porque geralmente eu não vejo vídeo falando sobre o assunto, né gente, que é os pés da gente, a gente fala de corpo, de rosto, enfim, de pele, mas a gente não fala dos nossos pés, então assim, nossos pés precisam também de um cuidado, né gente? Então assim, ele é tudo nosso corpo, porque sem ele você não consegue andar, né? Então para ter os pés saudáveis, confortáveis e saudáveis e hidratados, gente, e vou dar uma dica pra vocês, tá? Que eu tô usando e tô amando, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, realmente, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos seus comentários, tá? Esse produtinho que eu ganhei foi da Netpharma, vou deixar o link aqui da loja da Netpharma pra vocês, lá tem vários produtos e vários preços, a única coisa que eu não fiz foi pesquisar sobre esse produto, eu não sei quanto que ele tá lá no site, mas vocês vão lá que vai lá, tá tudo direitinho, às vezes tem promoção, eu não sei se esse produto vai tá em promoção, tá? Que é esse produto aqui, ó, mas tá o nome aqui, tá? Ele é um produto, ele é um hidratante para os seus pés, ele é maravilhoso, gente, teve um dia que eu andei tanto, andei tanto e meu pé machucou, eu fui lá na José Paulino com a minha amiga e meu dedinho midinho machucou muito meu pé, porque esse tênis, ele geralmente machuca sempre no dedinho midinho e eu justamente naquele dia calcei o tênis e sofri, gente, porque quando você vai lá na José Paulino, na 25, você vai andar, pesquisar, olhar preço, né? E eu coloquei um sapato desconfortável, eu tentei que ia comprar um lá, mas não deu certo, porque não tinha o sapato que eu queria, enfim, eu queria confortável pra me andar. Aí cheguei em casa com o pé, com esse dedinho doendo demais, o que que eu fiz? Tomei um banho e fiz a minha hidratação com esse produtinho aqui, então assim, ele, meu, ele deu, assim, uma leveza, sabe? Nos pés, aí eu fiz, imagina se você pede pro seu marido fazer uma hidratação, uma hidratação, uma massagem do seu pé com esse produto aqui, você pode fazer em você, você pode fazer em seu marido, enfim, trocar, né? E esse produtinho aqui, ele é maravilhoso, ele é uma espuma, gente, ó, você aperta assim, ó, ó, saiu, tá vendo? Aí você passa nos seus pés, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu não vou jogar fora, né? Eu vou passar aqui no meu pé, tô limpa, aí você vai fazendo a massagem, gente, isso aqui é maravilhoso, muito bom mesmo, eu nunca tinha usado, né? E tá escrito aqui, ó, espuma para os pés, só isso, um pouquinho de nada aqui escrito, espuma para os pés. Gente, mas eu indico pra vocês, se vocês tem problema, você passa o dia inteiro trabalhando, cansada, quando chega em casa, você quer mais uma hidratação maravilhosa pros seus pés, então eu indico isso aqui, ó, esse aqui, esse produtinho aqui me salvou, gente, quando eu vou pra algum lugar parece que eu fico muito tempo em pé, ou que eu ando muito, eu passo esse produtinho aqui e eu faço uma massagem no meu pé e o meu pé fica, gente, eu volto a sorrir, entendeu? Então, é uma dica maravilhosa, então é isso, gente, é só um vídeo rapidinho, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já clica em gostei, se inscreve aqui no meu canal, já faz umas três semanas que eu tô usando ele, não precisa só usar ele quando você vai pra algum lugar ou você chegou cansado, você pode estar usando ele todos os dias pra hidratar seus pés, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo já clica em gostei, se inscreve no meu canal, um grande beijo, não esquece de dar aquele joinha e até o próximo vídeo, pode deixar seus comentários ou pergunta aqui embaixo, tá bom? Beijo!